Muito bem que você veio aqui assistir o vídeo sobre parcerias Mas antes que eu começar a falar sobre esse assunto Não deixe de assistir os outros vídeos aqui do canal também Tem bastante coisa bacana e tem vários vídeos para eu subir aqui no canal Então, para você não ficar de fora, curta, compartilha E aperte aqui no sininho das notificações Para você ficar por dentro das novidades sobre o mundo da estética automotiva Mas vamos lá Parceria, o que é uma parceria boa? Parceria boa é quando é bom para os dois lados Então imagina que você que está assistindo esse vídeo Você quer aprender em como ter uma parceria com o fabricante Talvez uma parceria de permuta com algum profissional da área De um serviço que você deseja e você tem aí o hábito de adquirir constantemente Então você oferece a sua mão de obra em troca da mão de obra desse parceiro Desse possível parceiro Mas o que você precisa ter muita atenção E que poucas pessoas vão te falar isso É que a parceria nada mais é que você entregar aquilo para o seu parceiro Como se você estivesse vendendo para alguém O que acontece hoje em dia? Hoje em dia a galera fecha a parceria Mas quando o seu parceiro precisa de você Você se entrega 100% Show! Isso é o mínimo a se fazer Mas quando você precisa do seu parceiro Ele não faz do jeito que era para ser feito Ou seja, ele deixa o seu de lado Porque é uma parceria Ele não vai pegar grana naquele momento Ele deixa você de lado Porque a opção principal dele é atender o cliente dele Então aí não é uma parceria muito bem colocada Por quê? Porque daqui para lá é tudo certo Lá para cá não Então você precisa tomar muito cuidado Quando você fechar alguma parceria Porque você tem que estar conectado com o seu parceiro Vocês tem que ter um laço Desde que como vocês vão pensar Que quando você precisar dele Você vai ter a ação rápida Será que se ele precisar de você Você tem uma ação rápida Mas se ele precisar de você Será que vai ser do mesmo jeito? Então aí é uma parceria para você Prestar muita atenção Se vai ser entregue do mesmo jeito Exemplo Eu tenho um parceiro que tem uma padaria Um exemplo Tem uma padaria Quando ele precisa lavar o carro Eu faço a lavagem técnica Coloco ele na minha agenda do dia Faço tudo em prol de entregar o meu melhor para ele Mas quando eu preciso dele Eu preciso pegar um pão Comprar um lanche Ele joga eu para o final da fila E ele só faz o meu Quando ele não tem mais nada para fazer Então para você prestar atenção Em parceria Tem que ser realizado Quando as duas empresas As duas pessoas Têm a mesma conexão de entrega E aí só dessa forma você vai ter Você vai ficar feliz Porque tenho certeza Que você vai dar o seu melhor Mas às vezes o seu parceiro não Outra dica também Muito importantíssimo Parceria Você prensa sempre a longo prazo Nunca é de hoje para amanhã De hoje para a próxima semana Que você vai ter os resultados Eu tenho um parceiro Onde a gente faz uma permuta Que a gente não mensura preços A gente entrega valor Então quando eu preciso indicar Alguém relacionado à empresa Que ele atende Eu vou indicar ele E quando ele conhece Se alguém cliente Que quer realizar um procedimento De estética automotiva Ele indica eu Então só dessa forma Que a gente já sabe a conexão A gente já sabe O atendimento que ele vai dar lá O atendimento que eu vou dar aqui Então eu consigo colocar O meu nome na reta Porque aí você cria Uma aliança de confiança E somente dessa forma Que a parceria funciona Mas pense a longo prazo Porque às vezes Pode acontecer Já aconteceu comigo Por causa de Uma parceria De troca de serviços Por conta de Uma aquisição de produto Que a gente A gente vende aqui também Na empresa Por conta de alguns centavos Essa parceria Ela não acontece de uma forma Porque a pessoa Não está conectado De fato A entregar O seu melhor Para você Então Se atente muito Quando você fechar Alguma parceria Se O outro lado Está realmente interessado Em entregar o seu melhor Do mesmo jeito Que você está interessado Então Preste muita atenção Esse é o toque Que eu dou para vocês De parceria Hoje eu tenho vários parceiros Parceiros grandes E também não confundo Parceria com patrocínio Isso aí fica para o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Dá um curtir Se você gostou desse vídeo Se faz sentido Deixe um comentário Que vai significar o mundo Para o meu canal Tamo junto É Gade na estrada E fui Do Estilo Gade